Salve galera internauta, vamos conversar agora com o nosso amigo Chará aqui, meu, o produtor e beatmaker Fábio Madruga, que ele é natural de Porto Alegre, criado na cidade de Cachoeirinha, ao lado ali da cidade de Porto Alegre, mora em Pelotas desde 2015 e desde então tem conhecido e valorizado a Senahack local. Hoje ele tem a sua produtora, a Brás Beats, e ele vai contar isso e muito mais com exclusividade aqui para nós do Quintinho Cultural. Fabião, que satisfação em te receber. Primeiramente obrigado aí pela oportunidade de eu ter falado do meu trabalho, acho legal o teu trabalho de dar espaço para outras pessoas virem e poder falar também. Isso aí é muito importante para a Senah, tanto para a gente aqui de Pelotas e acaba regando para a gente de outros lugares também. É isso aí, Fabião, que satisfação mais ou menos te ter aqui. E começaste quando a te envolver com a música, o rap? E em que momento surgiu esse interesse pela produção de beats? O que começou antes? Conta para a gente. O que começou antes? A dança. A dança. A dança. Quando eu tinha 4 anos, o meu irmão já estava envolvido com a dança de rua já. Sim. O street dance, como é mundialmente conhecido. Isso. E aí, desde pequeno eu começava a fazer, eu via ele fazer e começava a visitar. Ah, que legal. Então eu já cresci já no meio disso. E o rap mesmo chegou na minha vida com 14 anos que eu comecei a andar de skate. E aí eu comecei a escutar o rap, o nosso Rápido Nacional. Sim. Já em Cachoeirinha mesmo, sempre lá. Não, não. Aí em Flor do Cacuí, na Universidade de Tomorei. Ah, tá. A gente não escutou isso, mas também tem... Aí já está registrado. E aí, com meus amigos, que escutavam muito rap na época, eu comecei a conhecer muita coisa de rap, comecei a me interessar. Aí eu comecei a querer escrever. Ah, olha só. Aí veio a escrita antes de fazer as batidas. Começou aí a composição, então. Começou a composição. Só que eu nunca dei certo para escrever, entendeu? Eu sempre achei que o que eu falava sempre tinha muita referência, que ficava na cara do que eu estudava. Então, eu digo, não, não vou escrever. Aí um dia eu estava em casa, isso aí foi agosto do ano passado. Jaquim Pelotas. Jaquim Pelotas. E eu me lembrei de um programa que um amigo meu usava para fazer outro tipo de música. E eu digo, eu vou fazer uma batida sintética. E aí baixei o programa, no mesmo dia já fiz a minha primeira já. Desde então não parei mais, aí estou até agora. Como é que tu vê, Fabião, a cena rap atual de Pelotas desde o momento que tu chegasse à cidade? Como é que tu absorve essa cena que agora está cada vez mais em crescimento? Olha, quando eu dei de cara com a cena de Pelotas, eu também não fui. Eu achei que ela quase não existia. Depois eu vi muita gente fazendo o rap na batalha. Tem muita gente que tem música. Sim, sim. Então, eu acho que assim, ela está crescendo cada vez mais. Isso aí é bom. E eu acho que a gente deve agradecer o João Tuil por fazer o movimento do... Ah, ele foi precursor de tudo isso aí. Essa cena mais nova, né? Eu estou chegando agora aqui. Então, eu estou feliz de ver que tem uma cena. Claro, com certeza. E eu acho que é importante para todo mundo. A batalha que eu vejo, eu vejo, por exemplo, em si, como se fosse uma escola. Sim, sim. Tu tem que passar pela batalha depois que vai para a música. Certo. Então, eu acho muito importante. É uma transição. Uma transição. Então, eu entendo esse ritual que muitas vezes, nosso internauta, embora esteja ligado nas nossas reportagens, muitas vezes não entende o que acontece nos bastidores do próprio movimento de hip hop. Só quem está ali tem o conhecimento. Quem está na vivência. Na vivência mesmo, né? Quem está na vivência. Conta para nós, Fabião, dos teus bits, assim, produzidos agora, desde aquele primeiro que tu mencionaste há pouco, e o que tu vem fazendo aí dentro da... Tu criaste até um site e tal para a tua produtora de bits, a Brás Bits. E conta um pouquinho desse processo de criação, o processo de produção que tu tem feito até então. Olha, a diferença é muito grande do primeiro bit que eu fiz para os bits que eu faço hoje. Certo. Então, eu nem tenho como comparar, porque tem até meus primeiros bits que eu até deixo ele me escondido no computador. Eu digo, não, ninguém pode abrir isso aí, deixa aí. Deixa engavetado, por enquanto. Deixa engavetado. Então, a produção, para mim, funciona assim. Eu faço uma pré-produção na cabeça de o que eu quero fazer. Aí, quando eu abro o programa que eu uso, eu já tenho mais ou menos os timbres, tipo, já fica na minha cabeça já. Aí, eu faço a produção direitinho. E depois dou uma mixada, né? Para o bit ter uma vida a mais. Não ficar tão seco. Mas, assim, ó, o processo de criação, às vezes, não é tão fácil, não. Não é sempre que tem ali um... Às vezes, eu me obrigo a fazer um bit sem ter uma inspiração, alguma coisa. Seu produtor, ele não pode dizer assim, ah, hoje eu não tenho inspiração, não vou trabalhar. Com certeza. Tem que estar produzindo todo dia. É uma inspiração que não pode acabar. E é um estudo constante, que não acaba nunca. É verdade. Todo dia eu aprendo. Não só eu, como muitos outros que fazem. É... Aprendo todo dia. É, nós entrevistamos recentemente um dos mais veteranos aí da cena, o Rodrigo Perelló, da Perelló Beats. E ele fala exatamente disso, dessa constante produção e aprendizado que o beatmaker precisa ter. Eu vejo como um loop. Ele está sempre indo e voltando, indo e voltando. Então, é muito importante o estudo. Você estudar, eu digo, estudar mesmo a música. Sim, sim. Conhecer o máximo de música. Conhecimento musical, é. E a dica que eu dou para quem quer começar a fazer é que estude música e comece pelo Brasil. Porque a gente é muito rico em questão de música. Comece pela nossa música brasileira, exatamente. Então, comece ouvindo o que a gente tem de bom. Tem muita coisa boa. E vai ter gente falando, ah, mas tem coisa ruim, mas qualquer lugar tem coisa ruim. É, até no exterior. Então, nem tudo é perfeito. Isso aí não é parâmetro para falar, é. Exatamente. O site da Bras Beats, que é a tua produtora, Fábio, é bem interessante. Eu já pude comprovar, assim, já pude ver. E é bem legal, não só o layout, mas as produções ali expostas. Fala um pouco sobre ela e a ideia de ter criado o site para poder difundir o teu trabalho. A ideia de ter criado o site, como eu já havia te dito, foi me inspirei no teu site, no site do Quindim, que eu tinha visto que foi muito legal. Que é uma honra para nós, né? Maravilha. E eu comecei a criar o site, assim, mas foi... Eu não estava com a intenção de ficar com ele. Era só para ver como é que eu ia me sair criando o site. Era, digamos, um teste, assim. Era um site teste. E que, por sinal, ficou muito bom. E é o que eu vou usar. Agora eu vou usar ele mesmo. Mas até foi uma experiência nova eu ter criado um site, porque eu nunca tive contato com a ferramenta, que é a site que eu conheci. E é bacana que nós temos um site, o Wix, que é esse criador de sites, né? Que ali é muito fácil, é ágil, é prático se criar. Então, dependendo do segmento, seja o nosso jornalismo cultural alternativo, ou o tool que é produtor de vídeos, ou qualquer outro difusor aí de cultura, ou que precisa de um site para difundir o seu trabalho, pode facilmente criar por esse mecanismo. Então, ainda mais com as tecnologias mais avançadas de hoje. E depois pagar o domínio no site, né? Exato. Que é o que eu estou pensando em fazer. É, e não é tão caro que se paga, dependendo da situação, é um preço bem... Não vale a pena, porque o negócio é uma ferramenta de trabalho. É, exatamente. Vale muito a pena. Eu acho que as pessoas que querem fazer um site também, nem tem que ir pra você lá, tem que pagar o domínio. Como é trabalhar? Não está fazendo um site para brinquedo. É. Então, eu acho muito válido. Não é por lazer, é trabalho mesmo. É por lazer, é por lazer. Com certeza. Quais as próximas produções de beats previstas aí, que tu pretende colocar no site, depois de disponibilizar na rede, e também compartilhar todo esse trabalho, esses que estão aí por vir? Então, eu estou... Semana que vem, eu vou começar a produzir uma beat tape. Vai ter 10 beats, é só instrumental. Ah, massa. Então, não tenho data ainda certa, não vou dizer assim, ó... Ah, o dia vai estar na internet. Porque as pessoas cobram, né? Ah, isso é verdade. Então... Cobram em muitos. Eu acho melhor ficar ligado, até vai ter minhas redes sociais, minhas coisas que vão estar na descrição. Então, as pessoas que começarem a me acompanhar, eu posso produzir a semana que vem, e na outra eu soltar. Sim, sim. Eu quero fazer um negócio que... Mas como eu quero ter tempo, eu quero fazer uma coisa bem feita que eu não fiz ainda. Sim. Eu quero eu me olhar e me surpreender com o que eu fiz. Certo. E o próximo passo é fazer uma beat tape do professor, no qual eu vou chamar alguns MCs do Irua. E quero ver quem vai topar. Eu dou 20, no caso. A pessoa grava. Então, eu penso em fazer cinco músicas. Quatro vai ser músicas de individual, dos MCs. E a quinta, eu quero juntar todos em uma música. Todos que eu escolhi em uma música. Claro. Vai ter ideia mesmo. É uma ideia que eu estou estruturando. E fazendo um gancho com essa questão dos MCs do Irua, Fábio, os rappers locais, principalmente do Irua, os mais novos, digamos assim, qual deles que tu destacarias para nós, que tu sente, que tu observa, que tem mais potencial? O André. O Floodilis também é um cara muito forte, que teve um tempo parado e agora voltou com tudo. Está voltando. Espero que volte mais, né? Gravando junto com o Negrubru e toda essa questão. E ele também, o Negrubru também. Acho importante falar dele. Tem o J. Wilton, eu acho também que vai estar músico, que nem a gente conversou outro dia. Ele não é só do rap, ele é da música. Ele tem essa versatilidade também. Eu acho muito legal isso aí, o cara cantar rap, mas se tiver que cantar a música dele, um tom de MP dele, ele vai cantar. Ele não fica aqui, ó. Exatamente, exatamente. Tanto é que a música resistente, que é do álbum que vai ser lançado agora, aliás, foi o álbum anterior, do Dançativo, que é legal porque ele tem a versão de beats, de rap tradicional, e tem a versão mais sambada, que foi gravada há pouco e a galera já se identificou, porque é uma coisa mais swingada. e é interessante, né, até porque não curte muito o beat tradicional. É, porque tem gente que gosta, às vezes, da letra do rap, mas não gosta do beat. Acho que é uma coisa pesada. Dependendo do beat também. Ou que não combina. Ou que não combina. Porque, às vezes, não combina mesmo. Eu escuto muito o rap, porque eu vejo uma letra boa, o beat é bom, mas não teve um encaixe da letra e o beat, sabe? Às vezes não tem. É, isso acontece bastante mesmo. E, às vezes, é falta de quem está na volta do MC falar, ó, não está. Sim. De dar o toque, de dar aquela sugestão. Sugestão. Então, acho que é válido quem está escutando, porque a gente é ouvinte. Sim. Então, é válido a gente falar, ó, o beat é muito bom. A letra, quem se fala, mas essa letra do MC não vai dar. É. E eu vejo, assim, ó, eu espero, eu gosto do lado mais acústico do rap também, pegar a letra, pegar outras vertentes da música. É. Acho importante. É o, um dos nossos, os nossos quase sócios também, dessa cena rap, o próprio Garcês, ele tem esse, aquele disco de naturezação lá, de 2013, que ele também tem o debut. Ele tem um, um estilo de swing, meio reggae, meio samba, uma coisa assim, misturado não é um beat tradicional. Então, isso dá uma leveza, né? Porque a letra é de contestação, é provocativa. E ao mesmo tempo, tem aquela coisa de swing, e tal, que dá uma quebrada. Isso é interessante também, né, Fábio? É interessante. Porque eu vejo assim, ó, claro, o rap mesmo é o beat tradicional, a batida forte, sabe? Sim. Também é necessário, mas... Que eu também quero levar a minha produção para um outro lado. Eu não quero fazer o que já fazem. Entendeu? Digamos o feijão com arroz. É, o beat ali, as batidas fortes, bem marcadas, com caixa e bulbo, e chega a dar um eco, quando tu tá estudando uma caixa alta, sabe? É, isso aí. Então, eu não quero fazer só isso. Claro, eu vou fazer também, porque é o tradicional. Eu dou... já que eu me enquadrei para fazer as batidas de rap, eu acho que eu tenho que seguir também esse caminho. Mas não só? Não só. Eu acho que eu quero produzir muita coisa também com violão, sabe? Acho muito importante arranho de violão. Então, quem aqui da cidade toca violão e tiver afim de fazer um arranjo para um beat meu, quiser fechar parceria, eu agradeço. Já entre em contato com o Fabião aqui para que vocês não vão se arrepender. Já entre em contato. Porque assim, a única coisa que eu toquei na minha vida de corda foi baixo. Eu toquei na banda marcial da escola que eu estudava pelo museu, lá em Flores da Cui. Ah, que legal. Então, nessa banda, eu podia aprender a tocar muito de instrumento e ter noção de tempo musical. já te deu essa noção básica de rítmica. Muito legal. Porque tu tem que prestar muita atenção. Eu toquei o bingo, que o bingo é sempre na frente da banda, então ali tu tem uma responsabilidade de não errar. Porque se tu errar ali, tu pode atrapalhar todo mundo atrás. Então, é uma responsabilidade... Tu tomas a frente da banda, a frente... Então, o músico responsável por conduzir. É o responsável. Tu já tá ali na frente ali para mostrar o que tu tá comandando. Tô certeza. Então, mas eu toquei de tudo na banda. Eu toquei caixa, toquei tarol, toquei surdo, toquei lira, que é uma coisa que normalmente as meninas tocam na banda. Eu toquei lira. Mais inovação. Por aprender, por querer aprender notas. Então, acho que foi muito importante. Foi uma escola para mim também. e hoje me ajuda muito. Com certeza. Fábio, eu te agradeço mais uma vez pela presença aqui no Fundinho Cultural estreando para a nossa alegria e queria que tu tivesse um recado para os nossos amigos e amigas internautas para encerrar a nossa conversa e dar mais um toque, mais uma dica para quem quer seguir aí ou quem curte essa produção e essa área dos boots, das bases como se dizia antigamente. Olha, a dica que eu tenho para dar para quem quer começar é muito simples, estudar. Estudar é uma coisa assim, tem gente que não acha, gente que acha que é muito fácil abrir ali um computador e fazer uma batida, mas tem que estudar música, tem que conhecer de tudo, tem que conhecer jazz, soul, um funk que eu digo agora não é o funk, o nosso funk, tipo o Tim Maia pegaram uma pegada mais assim, então James Brown esse tipo de coisa, sabe? São referências, são referências, são as minhas referências, eu já estou passando algumas aqui. E você tem de alguns deve ser também, então já entendo. De muitos que fazem rap. Com toda certeza. Eu me identifico com muita gente do rap porque muita gente discuta a Tim Maia, James Brown, o próprio Jair Rodrigues, até o Lu estava comentando que o Jair Rodrigues naquela música desse pra lá, tem muito de rap porque ele já meio que introduzia isso aí até pela questão do swing, não era o rap tradicional americano que depois se introduziu no Brasil, mas ali tinha um toque bem brasileiro, bem nosso, de fazer o ritmo. e o que que eu ia te dizer? Então acho assim, estudar é o primeiro de tudo, procurar sobre tudo que há com a produção musical, não só de batidas. Claro, tem muitos produtores musicais bons aí no Brasil. Sabe? Porque hoje eu sou beatmaker, sabe? Mas eu quero chegar daqui um tempo e, sei lá, produzir um MPB. por que não? Sim. Esquantir o meu negócio. É verdade. Então, eu acho muito válido, quero contribuir com a música, não só com ele. Com certeza. E gostaria de dar um salve, aqui não te cortando. Não, não, pode dar. Eu tenho uns MCs que eu, não só daqui, que eu gostaria de citar na entrevista. Meu primo, MC Igor, lá de Caixueirinha, ele ainda não tem som na rua, mas ele tem muita letra e o cara é bom. Então... Tem um potencial a ser descoberto. Espera, espera que vai vir coisa nossa, vai vir coisa nossa. Tem o MC Sacete, de Flores da Cunha, que é um cara que está chegando na cena. Na verdade, ele já está há um tempinho no rap, mas como ele montou o estudo dele, ele está fechando mais trabalho dele. Eu vou citar o nome dele aqui. O que é importante, o trampo dele, é assim, ele fala da nossa questão social. O rap social é o rap de raiz. Ele tem a crítica social e racial, sabe? Que é muito... Porque apesar de ele ser branco, ele tem a consciência de que ele está falando. Que é importante ter. Que é muito importante ter. Porque a cultura mesmo não é nossa. Sabe? Então, tem também o Luan Luaro, que ele faz o Lyric Vídeo. Então, quem quiser fazer um Lyric Vídeo também, procura lá Luan Luaro. E procurar o som do meu irmão Sacete, que é muito bom, cara. Não é porque é meu amigo, assim, mas é um som que me agrada ouvir. Que tu recomenda? Que eu recomendo. E já disse pra ele, ele está lá em Florizador, que é uma cidade, é um município. e um dia eu tenho certeza que ele vai sair de lá. O cara é bom. Ele é versátil. Ele é muito além. Ele é muito além do rap. A ideia dele é muito mais frente. Então, eu acho que essas pessoas aí que eu quero citar, mandar um salve pra todo mundo do Ibu. E é isso. Tá certo, Fabião. Dado o recado, então, mais uma vez, te agradeço a presença aqui no nosso químico cultural e a nossa entrevista com o amigo produtor e beatmakers, Fábio Madruga, o Xará, acaba por aqui. Forte abraço, pessoal. E ainda tem muita entrevista e muito evento interessante acontecendo na cidade. E você, que é nosso internauta provocador e também que curte as nossas coisas, continue acompanhando e apreciando a nossa cena cultural local. Até mais!